Falar em movimentação da economia, a Juliana Rosa está com a gente. Diga, Ju, boa tarde para você. O que você nos traz hoje? Opa, tudo bom, Fábio? Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo, para os nossos ouvintes. Olha, eu vou trazer um pouco os destaques que o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, levou para a gente no Canal Livre, aqui no Grupo Bandeirantes. É importante a gente poder entender um pouco qual é o papel que o BNDES vai ter para poder estimular a economia, divulgar aquele pacote, aquele programa para estimular a indústria brasileira, principalmente no ganho tecnológico e também na energia limpa. Mas o que a gente tem muita dúvida ainda é, primeiro, em relação a quais projetos vão ser beneficiados? Quais são os parâmetros de acompanhamento dos programas, do dinheiro que vai ser liberado? É importante que o governo faça acompanhamento do custo-benefício, uma análise detalhada dessas políticas. Você vai ter o retorno esperado, porque, afinal de contas, é um dinheiro que é da sociedade. E o presidente do BNDES garantiu que esses detalhes dos parâmetros de custo-benefício vão ser divulgados em 90 dias. Isso é uma coisa, enfim, básica, que está sendo muito cobrada, para que a gente possa ter a transparência e ter a confiança mesmo que é necessária nesse momento para que o Brasil possa atrair investimentos, o Brasil possa ter uma visão realmente de que há ali parâmetros que não vão influenciar uma desconfiança, ruídos em relação a interferências políticas na economia. Uma outra questão importante é o risco fiscal. A gente hoje, com a volta do Congresso, do recesso, tem muita dúvida ainda se o governo vai ser capaz de negociar a questão da reoneração da folha de pagamento. Se não conseguir, são R$ 9 bilhões de gasto a mais esse ano e já estava difícil sem esses R$ 9 bilhões equilibrar as contas públicas que dirá agora com a questão da reoneração da folha. Eles estão querendo reonerar, o Congresso está resistindo para poder pagar essa reoneração. Eles querem acabar com o programa de apoio ao setor de eventos e turismo, o PERC. O setor, claro, está resistindo, sofreu muito na pandemia. E a questão fiscal é preocupante porque, no fundo, o que eu perguntei para o presidente do BNDES é que o que se fala é que o risco fiscal é visto porque o BNDES, para poder emprestar dinheiro, vai emitir títulos no mercado com isenção de imposto de renda e que isso pode ter impacto fiscal, que o governo deixa de receber o imposto. Enfim, você tem um limite de emissão de títulos com isenção de imposto de renda, mas que esse limite pode aumentar com uma decisão do Conselho Monetário Nacional que é composto pela maioria pelo próprio governo, que é Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento e Banco Central. E o que ele fala é que ele minimiza, dizendo que o título que o BNDES vai emitir é muito pouco quando se olha o tamanho hoje do mercado de títulos. Ele fala que hoje tem um trilhão de títulos, incluindo LCI, LCA, CRA, CRI, aqueles produtos todos com títulos, e que o título que o BNDES vai emitir é 10 bilhões no universo de um trilhão. E que ele fala que tem muita ideologia, tem pouco argumento, que ele acha que tem muita cloroquina, que ele fala no debate econômico e que ele não acredita nisso. Mas, enfim, você tem aí uma dúvida. Eu acho que o importante, Fábio, é a gente entender o quanto que, de fato, vai ter esse papel do BNDES dentro de parâmetros transparentes, ou seja, se vai aumentar a perda fiscal ali com a emissão maior de títulos, qual é o tamanho desse limite, quais são os valores. Porque, no fundo, pode ser algo que não vai fazer muita diferença e tal, na questão fiscal, mas se não tiver tudo muito às claras, com muita transparência, vai se criando ruído, vai dificultando a atração de investimentos, vai dificultando a queda do dólar, a queda da inflação. A economia é feita de confiança. Então, a gente tem aí toda a entrevista, a gente perguntou muita coisa importante, fomos ali detalhando todos os pontos para que haja um esclarecimento e um aumento da transparência. A entrevista está disponível no site do BNDES, Jornalismo, aliás, no YouTube do BNDES Jornalismo, a íntegra da entrevista com o presidente do BNDES. Acho que vale muito a pena aí, porque traz muitas questões que estão sendo aí debatidas hoje no mercado. Sem dúvida, sem dúvida, vale a pena. Ótimo conteúdo para você. Juliana Rosa volta amanhã com mais números da economia, mais análises. E, Ju, a gente trouxe aqui a lista dos 10 mais ricos do mundo. Desculpa, você ficou de fora, porque estava na 11ª posição, mas mais para frente a gente amplia a lista e dá o nome de todo mundo, tá?